Este amor que Deus implantou nos vossos corações e juntos um com o outro e com este que é o Salvador fará com que o amor que vocês tem um para com o outro cresça e o bem também. I know you've wanted to, since I let you close, and I see the water, as we fly to Rome, we have a daughter, I'll make sure she knows. Os dois agora se tornam uma só pessoa, já não serão mais duas vidas guiadas, uma sua vontade, mas sim a vontade de um será sempre a vontade de outro e juntos vocês estarão também passando a sua vida a partir de agora, os seus planos, os seus projetos de vida. I would travel the world with you, you just have to ask, perhaps we should plan it through, with three seats I lost. I feel the water, as we run our bars, for a three-month-old daughter, who's just learned how to laugh. And time is moving slow, but you've been growing so fast And you were born with eyes that help us understand love Until the day arrives where you no longer need us As alianças são um símbolo material, mas são um símbolo da presença de Deus na vida de vocês. E que em cada dia que vocês olharem para essas alianças, vocês possam lembrar o quanto Deus cuidou de cada um de vocês, da vida de vocês, os trouxe até aqui neste momento. E o noivo, se quiser, pode beijar a noiva. Aplausos 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 Aplausos